Se liga então nesse cartão de crédito para você acumular milhas sem pagar a minha idade e é um ótimo começo para você estar viajando de graça ou trocar por diários em hotel e desfrutar a vida e principalmente se você quiser fazer uma renda resta de vender milhas também já dá para você começar com o pé direito Sejam bem-vindos ao canal da Família 93 Meu nome é Osmar, eu sou bombeiro militar, já fui uma pessoa extremamente endividada cartões de crédito, financiamento, empréstimos consignados, tudo isso consumível, poder aquisitivo Eu conto mais da minha história lá no meu Instagram, arrobaosmarfamília93 Se você está chegando aqui agora eu já te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e se puder compartilhe esse conteúdo porque outras pessoas têm esse interesse em aprender a cuidar melhor do seu dinheiro ganhar dinheiro com milhas ou estar viajando de uma forma muito mais barata como eu fiz recentemente para Gramado agora, uma viagem com a minha família de 9 dias gastando em torno de 40% a 50% menos do que se eu fosse pagar tudo aquilo ali do meu bolso Isso também é educação financeira, é você cuidar melhor do seu dinheiro e transformar isso em qualidade de vida para vocês e para a sua família sem ter que estar pagando juros a vida inteira como eu paguei boa parte da minha vida Então, o cartão de crédito que eu vou falar para vocês que estão iniciando e querem um cartão que não tenha anuidade, por exemplo eu tenho esse cartão aqui do grupo Pão de Açúcar e do Itaucard é um dos melhores cartões para você acumular pontos e milhas E por que eu estou falando dele? Para você ter um comparativo com esse cartão que eu vou te apresentar Esse cartão aqui, ele dá um ponto para cada um real gasto seria o equivalente a cinco pontos para cada dólar gasto porque ele é um dos melhores para você pontuar mas ele tem aquela anuidade em torno de 300 reais por ano eu não me lembro exatamente o valor mas esse cartão que eu vou te apresentar aqui agora você pode acumular pontos e principalmente pontuar num programa que é um dos melhores que nós temos disponíveis que é o programa da Livelo onde você pode transferir esses pontos para companhias aéreas como por exemplo Latam, Smiles, Tudo Azul, do Grupo Azul o Smiles da Gol e também o da TAP que você consegue voar e voos internacionais para onde você quiser E aí como que você consegue esse cartão então que não tem anuidade e pontua em milhas? Esse cartão é do Banco Bari é um banco como o Nubank ou o Banco Inter um banco digital você abre a conta no banco, não tem custo nenhum e aí depois que for aprovada a sua conta você solicita o cartão é o Baricard Elo Grafit ele pontua um ponto para cada dólar gasto é bem menos do que o do Pão de Açúcar como eu falei aqui ele pontua o equivalente a 5 pontos por dólar gasto mas já é uma forma de você iniciar o seu acúmulo de pontos ali naquele cartão e aí como que você faz ou onde que você pontua? como eu disse agora há pouco no programa Livelo e aí numa possível transferência numa promoção Boomerang você consegue multiplicar seus pontos por 163, 170, 140% e aí você consegue um bônus a mais você consegue quase 2 pontos por dólar gasto com esse cartão do Banco Bari eu não estou recebendo nem o dinheiro do banco nem nada para falar isso isso foi um seguidor, um amigo que me falou sobre esse cartão e eu decidi compartilhar com você porque muitas pessoas querem sim estar viajando de graça ou viajar, economizando muito mais fazer uma viagem com a família a gente sabe que é muito difícil o custo é alto de uma passagem com esse cartão você já tem esse benefício e ele tem mais 3 benefícios também que são inclusos e gratuitos nele que é o seguro viagem para você estar fazendo uma viagem e contar com esse apoio sem ter que pagar algo a mais ele tem assistência 24 horas e também ele tem o pé de conveniência então são 3 benefícios que você vai ter tendo esse cartão de crédito depois entra no site do Banco Bari e dá mais uma pesquisada sobre esse cartão o Bari Card Elo Grafiche que pontua lá no programa de acúmulo de pontos da Livelo e da Livelo você transfere para outra companhia aérea que for a melhor para você seja o Múltiplos da Latam o Smiles da Gol Tudo Azul da Azul ou o programa TAP da companhia aérea de Portugal que serve para você viajar para o mundo inteiro eu espero que você tenha gostado desse vídeo simples e rápido mas que já consegue te ajudar a poder pontuar e ganhar milhas para vender essas milhas fazer dinheiro ou também para viajar, como eu disse e desfrutar com a família de momentos inesquecíveis se você gostou deixa aqui nos comentários vai lá no meu Instagram arrobaosmarfamilia93 e principalmente se você ainda não se inscreveu se inscreve e deixa o like nesse vídeo porque assim a gente consegue entregar esse conteúdo a mais pessoas que querem adquirir a liberdade não só financeira mas geográfica viajar de graça é muito melhor do que estar pagando o preço integral de uma passagem é só o começo e até o próximo vídeo valeu